Olá, o meu nome é João Jorge e nas rapidinhas de hoje eu quero falar sobre mitologia. E mais precisamente eu quero falar sobre a mitologia africana, que eu me apaixono, eu acho que é uma das mitologias mais antigas do planeta. Falando um pouco sobre a mitologia africana, tem uma pessoa que eu ouvi uma historinha bastante interessante, que é o Adriano Herveiro. Ele trabalha com ervas, é uma figuraça. E uma vez explicando essa coisa, porque mitologia é sempre muito complicado, mitologia é um caos, é uma bagunça. E Adriano Herveiro falou uma vez sobre a mitologia africana, sobre os orixás, e me deixou bastante satisfeito com a sua simples explicação. É mais ou menos assim. Ele disse, é como um bolo. Oxalá é o pensamento. Oxalá pensa um bolo. Porém, este bolo ainda não existe, é preciso do amor. Oxum vem com o seu amor e prepara toda a cozinha para que este bolo aconteça. Colher de pau, avental, musiquinha, apetrechos, né? Tudo bonitinho, tudo brilhando, tudo divinamente amoroso. Porém, o bolo ainda não existe. E vem uma terceira concepção, um terceiro elemento, que é Oxóssi. Oxóssi vem com o conhecimento e diz, não é só bolo. Nós temos aí farinha, nós precisamos de ovos, leite, açúcar, fermento. Enfim, Oxóssi traz o conhecimento para que este bolo aconteça. Porém, até aí nada de bolo. E aí entra Xangô. Xangô vem com o equilíbrio e diz, não é só farinha, são duas xícaras de farinha. Não é açúcar, são três xícaras de açúcar. Não é fermento, são duas colheres de fermento. Não são ovos, são três ovos. E assim ele traz o equilíbrio, ele traz as medidas, né? E, porém, até agora nada de bolo. É necessário, então, a chegada de um outro orixá. Este outro orixá é Ogum. Ogum é a ordem. Ogum não adianta misturar tudo isso que não sai bolo. Então Ogum diz, é necessário separar as claras das gemas, bater as gemas com a margarina, depois acrescentar o açúcar, depois a farinha peneirada junto ao leite, mexe, mexe, por último fermento. Enfim, Ogum traz a ordem para que este bolo seja feito. Porém, nada de bolo até agora. E vem um outro mistério, um outro orixá, um outro elemento. E este orixá é o Baluaê. O Baluaê é a transformação. O Baluaê pega todos esses ingredientes com as medidas de Xangô, na ordem de Ogum, nesta cozinha amorosa que a nossa mãe Oxum deixou, e mistura tudo isso e gera uma massa de bolo. Então todos esses elementos que existiam, passam agora a não ser mais elementos. Ovos não é mais ovos, farinha não é mais farinha, manteiga não é mais manteiga. Agora tudo é uma massa de bolo. E esta massa é transformada, então, por o Baluaê, porém, ainda não é o bolo. E é necessário mais um orixá. E a força, a frequência deste orixá é Iemanjá. Minha mãe Iemanjá. Iemanjá chega, então, com a sua capacidade de geração. Coloca esta massa no seu útero e gera um bolo. Em seu útero que é o forno, este bolo, então, acontece. Porém, este bolo precisa existir na nossa realidade. Para que isso aconteça, vem um último mistério, o último orixá, que é Exu. Exu, que é responsável pelo vazio, cria um espaço vazio na existência para que este bolo aconteça. E, enfim, neste espaço vazio, este bolo, pensado por Oxalá, percorrido por todas essas frequências, agora, no espaço vazio de Exu, existe. Assim, são todas as nossas concepções. Quando você deseja alguma coisa, quando você pensa em algo a ser feito, você passa pelo mental de Oxalá, depois você passa pelo amor de conciliar tudo isso, o equilíbrio de dosar o que é necessário, o conhecimento para ver o que é e o que não é, a ordem para ver o que vem primeiro, o que vem depois, que é de Ogum, depois você transforma tudo isso numa outra realidade, que é a transformação de Obaloaê, e depois você gera isso, como a frequência de Iemanjá gera o seu projeto, e depois do projeto gerado, ele precisa se consolidar na realidade. E essa consolidação é de Exu. Enfim, este mistério todo explicado pelo bolo ficou muito mais fácil de eu entender, e eu espero que você também tenha entendido um pouco mais sobre essa mitologia. Era uma maneira dos africanos de falar dos mistérios que nos cercam. Eles perceberam muito antes dos ingleses o Big Bang. E o Big Bang nada mais é do que o Lorun expandindo-se e sendo-se através dos orixás, do conhecimento, do amor, da geração, do equilíbrio, da transformação, da geração, da lei, e da nossa existência. Eu espero que você tenha gostado. Fica aqui o nosso Dica de Estoques, e até o próximo. Fui!